O motorizado atacou, tá de volta Menina, tá correndo demais, meu Deus do céu É, mais um rolê noturno aqui no canal, primeiro rolêzão, chave Olha o que a gente encontra aí pra baixo, a gente encontra um fluxozinho pra gente tá Encostando, vamos primeiro a praça aqui, olha que ela tá vindo embora, eu vim um fluxozinho Vamos ver, e a lenta dela tá linda, olha Nossa, mano, eita, 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 eita Aqui, não tá sendo nada, hahaha Aí já acaba por nós fazendo tudo, né Que delícia, ó É, doido Pô, meu, a fracinha não tá sendo nada, né, mano Não vai, não Tem umas criancinhas aí, naquele pique Gostou do passado Gostou do passado Cê manda ter caldo dela, né É questão de criança também É Com certeza vai pra cê ver como que ela tá Tô bem tranquilo, mano Bike motorizado é vida Se você nunca teve Que oportunidade de ter, tenha, mano É vida, mano, olha, pra cê ter ideia, mano É louco, olha Olha E cada dia mais Tô mais feliz Em bike Né Graças a Deus Tô mais feliz Que a bike aí tá me proporcionando muita felicidade Trazendo Mais pessoas como vocês aí Que me seguem, que me acompanham aí Vários elogios Não sempre só por cada bike, né Mas pela minha pessoa Né Então E cada dia vai felicidade Porque o bike vai contrazar demais Por quê? Nossa, cê manda Menina, eu tenho que ver quanto Que ela tá fazendo Por quê? Tá muito forte Tá muito forte Cês não fazem ideia Tô doido pra colocar salcão de novo Cês não fazem ideia Tô doido pra colocar salcão de novo Tamo com o escapinho original Esse é uma boquinha Obrigado Ah, esse né, família Tô doido pra colocar salcão de novo Tô doido pra colocar salcão de novo Tô doido pra colocar salcão de novo Pô, olha se cê tem ideia É a lenta dessa bike Olha a lenta Ah, desligou Desligou Uh Dei mole aqui Uma liga de primeira Uma liga de primeira Sem problema Olha a liga de primeira Tá boa, né? Ficou até Ficou até Se eu botar aqui Porque o x office tá Nossa, o cara caiu ali, mano O cara tá brigando, biado O que que tem ali velho? O cara tá brigando, mano Tá louco, mano O cara ninguém vai separar não, mano Vem brava, velho Não sei, né? Não sei, né? Fiquei a estreita, né? Fiquei para com isso, mano Fiquei louco, velho Fiquei louco, mano Fiquei louco, mano Fiquei louco, mano Fiquei louco Fiquei louco Fiquei louco Hoje em dia, barbírio, a gente tem de brigar A gente ficar agredindo o outro Tanto fisicamente, né? Tanto escologicamente, verbal Entende? Não compensa, mano Vamos viver em harmonia, tá ligado? A gente está fazendo um rolêzinho aqui de leve A gente já depara com a cena daquele, entendeu? E tipo... Mano, você é louco, velho Não vou nem comentar, não Vou chorar, mano É... Tipo, velho Todos nós somos seres humanos, tá ligado? Então... Mano do céu Ai, Deus Vou nem ficar perto, mano E tipo, o povo está aplaudindo, tá ligado? Isso que eu acho mais falha Isso tudo O povo está aplaudindo O povo brigando Todo mundo ali, entendeu? Parar ao invés de separar o trem O povo está lá, mano Aplaudindo o trem, mano Sem comentário Sem comentário Sem comentário É uma coisa que eu acho que brigar Discutir Como é que ele parte para a agressão Não adianta, mano Não adianta Mas vamos... Vamos para na próxima Vamos para na próxima E agora aqui Vamos ver como é que está A gente quer subir aqui Porque... Vamos virar ali Vai ser mais seguro, tá ligado? Fijolazinha Amaciota Vamos 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 Que isso, mano É É É É É É É É It É É É É A manuita na praia A pai aqui A pai aqui A pai aqui A pai aqui O O O O O Mãe! Eu tô vendo esse choque, vai dando bala pra casa É Vou botar pra casa A casa não, ela vai terrorizar tudo ainda mano Aqui Mano, o barulho desse carro tá paia demais mano Cê é louco viado Olha pra cê Pra cê ver mano, tem que ficar cabuloso Tem que ficar cabuloso Tá tudo bom, Tom Tem que ser nada mais Vamos gastar um pouco em breve, porque a gente tem que gastar, né? Porque muita gente vai falar, mas que cara parecida, tem que motorizar, tem que meter um plano aterral, não quer ficar acelerando pros outros, não, mano. Só tô me divertindo um pouco, tá vendo? Mano, é muita felicidade, mano, eu tô feliz, tá ligado? Eu consegui voltar, a bike, a bike tá aí, então tá feliz, vamos dar um esticadinho. Ó! Que isso, mano? Vou nem deixar o cara ir embora, né, porque o cara tá ignorando, tá vendo? Não importa nada a pessoa, vim cortar e ir embora, mano, deixa ele ir, senão o cara vai querer discutir, tá ligado? Esse rolê noturno tá pesado, mano, e eu não vou passar a pegar pra ninguém, tá bom? Tá ligado, coentinho. Fica aqui.. Fica cá até agora, velho! Brigando até agora, mano. O que que tá pegando ali, velho? A noite tá pesada. Alguns brigando, outros me xingando. É, só adeus, velho. Céu louco, mano. Já não vai parar de brigar, mano. É tudo. Não, mas não passando na praça ali só pra acabar. Vamos devagarzinho aqui, né, porque... Pode tá chegando a gente, mano. É difícil. É difícil. Se você tá gostando dos vídeos, deixa o like, compartilha. Se inscreva aqui embaixo, deixa o like, né? Se inscreva no canal, porque os vídeos aqui é pesado. De bike motorizada. De bike motorizada é pesado. Mano, eu não tô aguentando esse barulho mais, velho. Sério. Eu não estou aguentando esse barulho mais. Eu tenho que meter só o cano na bike, que... A gente vai ficar doido e ele vai terrorizar tudo. Mas é isso aí, família. É nóis. Valeu, família. Valeu, valeu, valeu. É nóis. Valeu, família. Valeu, valeu, valeu. Valeu. Boa, beleza. Valeu, beleza. Boa, beleza.